Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo muito aguardado aqui no canal, que é como alugar um servidor dedicado, estando no Playstation, no Xbox, no PC, no PC nós temos essa opção aqui, alugar um servidor dedicado, tá? Se não me engano, salve engano, como se diz, você no Xbox não vai estar aparecendo nos consoles isso aqui, mas o link vai estar embaixo na descrição, tá bom? Você vai acessar esse site aqui, deixa eu mostrar pra vocês, olha só, você vai acessar esse site aqui, alugar um servidor, e aqui nós temos vários servidores disponíveis, vamos dar uma olhada em cada um, vamos entender, né? O primeiro é o parceiro oficial, que é da Nitrado, então, ó, PC, Xbox, Playstation, Google Stadium, então temos aqui, pequeno trator, 6,40, 38 reais o trator médio e o grande trator 64, além de opcional de customização Qual que é a diferença? Pô, vamos logo, 6,40, né? 4 slots, porém, olha só, ó, se você vier aqui e traduzir, né, dependendo do, ó, traduzir aqui, olha só, 3 dias Só 3 dias de execução, tá? Transmitir não, queria traduzir, traduzir pra português, olha só, tempo de execução de 3 dias Tá, então presta bem atenção, tempo de execução 3 dias, deixa eu voltar aqui no inglês, ó, 4 slots, né? Então, você e mais 3 amigos por 3 dias, agora, você e mais 3 amigos por 1 mês, tá? E aqui embaixo é o espaço pra mods, ó Então, aqui é quantas pessoas podem jogar no servidor, né, nessa linha aqui, 8 pessoas nesse maior Aqui no meio é quantos dias? 30 dias, que é o padrão, né? E tem isso aqui, que é mais pra você testar 250 MB de espaço pra mods, 25 de espaço pra mods, e tem aqui a opção de você personalizar, né? Você pode escolher o servidor, ó, São Paulo aqui, deixa eu ver Ok, é, esse servidor de São Paulo não tá funcionando, né? Quanto mais perto, melhor, então Mais próximo aqui, Miami, ó, vamos ver a latência dele Aqui você consegue fazer um teste de internet e ver a latência dele, né? Isso aqui, ó, 20, 100, não, mentira, 100, 100, né? Na casa dos 100 e pouquinhos É o tempo que demora a conexão com o servidor, é uma conexão bacana, tá? Temos aqui quantas pessoas você quer jogar, né? Temos aqui várias opções, eu não tenho certeza se o farm pode ir, esse mundo de gente aqui, tá? Que eu saiba é 16 Então, ó, vamos pôr aí que você e mais alguns amigos vai jogar 4 Quantos dias que você vai, né, que você vai pagar? 30 dias? 90? 1 ano? Olha só, 1 ano aqui, bacana, hein? 250 reais, porém, tem que ficar de olho nos mods Porque, ah, você tem duas opções Vamos pegar aqui o mês, pronto Você tem 250 megas, que é pra quem praticamente não vai usar mods, nem mapa Tudo padrão Mas se você for usar, aí esse aqui, infelizmente, te dá 25 gigas Porém, é 12 reais a mais por mês Então, ó, 4 pessoas, você e mais 3 30 dias, um mês no caso, sai aí 38 reais por mês nos servidores nitrado Vamos ver aqui outros servidores, ó Temos outras opções aqui também Esse aqui, por exemplo, né? Olha só, 8 jogadores 7.95 dólares, né? Vai dar um pouco mais de 50 reais aproximadamente Vamos ver aqui mais alguma opção Deixa eu ver Esse aqui, 1 em 30 por slot, né? Dá pouco mais de 6 reais aproximadamente Então, vamos pôr aqui, ó 4 pessoas também 30 dias Servidor nos Estados Unidos, né? Europa fica muito longe 5 dólares e 20, tá? 3 dias, ó 2 dólares 30 dias 5 dólares 90 dias 14 dólares Então, 5 dólares dá 25 reais Isso aqui tá bacana, tá? No caso aqui, pagamento seguro com Paypal No caso, você tem que ter conta no Paypal E a maioria aqui, com certeza, você tem que ter cartão de crédito internacional Aqui, mesma coisa Várias opções Então, basicamente, eu mostrei pra vocês como é que funciona Agora eu vou mostrar, né? Como configurar um servidor de Farm Simulator 22 Eu vou selecionar a oferta menor aqui Que é só para testes, né? Deixa eu checar de novo se o servidor de São Paulo O servidor de São Paulo não tá disponível Então, vai ser o de Miami Vou configurar aqui agora com meus dados pessoais Olha só Já foi aqui Já avançou, né? Já cadastrei meu e-mail Sem tudo bonitinho E agora aqui, galera, ó As formas de pagamentos, tá? Ó, selecionar a meta de pagamento aqui do Brasil Né? Você tem a opção aqui de Paypal Que eu acho que é bem interessante E aqui, cartões, né? Visa, Master No meu caso aqui, eu vou testar com o Visa Vou mudar aqui, ó Change Account Apareceram as opções aqui para serem confirmadas, né? Confirma-se a tua senha, se tá tudo certinho E agora aqui aparece a opção de você colocar o cartão de crédito, tá? Olha só o que aconteceu Foi acrescentado o valor, ó Current Balance Foi acrescentado o valor na minha conta Certo? Agora Que o dinheiro já entrou Esse 6,40 Eu vou gastar ele clicando aqui, né? Usar Use Account Balance Usar, né? O saldo da conta Tá aqui o valor, ó 4 slots 3 dias, né? Só um teste que eu tô fazendo pra vocês Depois que eu comprar esses 3 dias Vai sobrar 0,00 reais Vou alugar o servidor Prontinho Você já alugou o servidor Agora vamos para a dashboard, né? Para o painel do servidor Olha só aqui, então no painel a gente tem várias informações, tá? Temos aqui o IP do servidor Vai demorar aqui uns 5 minutos Para o servidor subir e ficar no estado verdinho aqui de que tá ligado Certo? Então, ó Temos aqui, ó Web Interface Clica aqui Vamos clicar aqui, ó Na interface web Para a gente ter mais detalhes aqui das configurações do servidor Prontinho, ó Aqui tá falando do alerta que tem gente que não tá conseguindo conectar nos servidores É um problema com a Giants em questão fazendo de tudo pra resolver Aqui você tem o tanto de CPU O tanto de jogadores que estão conectados Aqui você tem as credenciais Aqui tem todas as informações, ó A senha e tal Essas informações aqui já é do banco de dados Isso aqui é um pouquinho mais avançado Tá? Vamos ver o que vocês precisam saber aqui, ó Vamos ver Admin Web Interface Vamos ver se vai abrir aqui a página do... Ah, abriu Ó, então essa aqui, ó Admin Web Interface Você acessa aqui agora sim as configurações Como que vai chamar o meu servidor? Sei lá Kong Servidor Já vocês vão ver como é que ele vai aparecer Senha do administrador O administrador, o cara que muda tudo, configura Tem que ser só você Né? Eu vou pôr aqui, por exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E agora a senha que você vai passar pros teus amigos entrar Né? 4, 3, 2, 1 Gente, conecta no meu servidor Kong Servidor A senha é 4, 3, 2, 1 Você vai passar pros teus amigos Aqui tem os slots, né? Em qual slot que você quer salvar Já que você pode ter vários saves Vamos escolher aqui o servidor 1 Qual mapa que você vai jogar Vamos jogar aqui no Amcreek Só pra gente ver, né? Qual modo que você vai começar Iniciar do zero Que é o modo mais difícil Ou administrador de fazenda Que é o modo médio Idioma Muito importante o idioma Coloca Brazilian Portuguese E lá no seu jogo Tem que estar Brazilian Portuguese também Eu já mostro pra vocês, tá? Essas informações aqui Vocês não precisam saber Pausar o jogo Quando ninguém tiver conectado Aí você Você quer que o servidor Fique rodando 24 horas Com ou sem ninguém lá Aí você deixa não Permitido Crossplay A galera dos consoles pode entrar? Pode Você deixa ativado Você clica aqui em salvar E vamos apertar Start Para iniciar o servidor Já vou ensinar vocês A colocar mods Tá? O servidor está iniciado Como que eu sei que o servidor Vamos ver se o servidor Realmente iniciou Vou abrir o meu farm Simples assim Vamos abrir o farm aqui Enquanto você deixa o like, né? Vira membro do canal E ir pra apoiar o canal Vamos ver se o servidor está online Simples assim Você está vendo que coisa simples? Já vou mostrar como colocar Então os mods Multi-jogador Entrar no jogo Já que tem um servidor rodando Só meu Vamos entrar Aguardando conexão com o servidor E agora Olha o idioma aqui Português Hum Olha só aqui Muita, muita, muita atenção Essa é a hora que você mais tem que ter atenção Se você observar aqui O idioma está português Mas não é português Que nós estamos procurando nosso servidor Nosso servidor está em português Vamos ver qual português Que nosso servidor está Muda, muda Está louco tanto de idioma Meu Deus do céu Espera aí Está chegando Está chegando Esse aqui que está o nosso servidor Português Do Brasil Permitir o cross-pay Sim Sem senha? Não O nosso servidor tem senha Então você desliga Porque o nosso servidor tem senha Todos os mapas Agora já apareceu todos aqui Como é que chama o nosso servidor? Kong Alguma coisa Olha só Kong servidor Quatro vagas Tá? Então eu vou explicar mais uma vez Para vocês não terem dúvidas Aqui em cima você pesquisa o nome do seu servidor Se você quiser colocar o mapa Seria o Amcreek Se for outro não acha O idioma você tem que mudar para Brasília Português O máximo de jogador seria quatro Mas aí não tem problema Sem senha? Desligado Porque o nosso servidor Nós colocamos senha Certo? Apenas mode Deve ser Aqui já outras coisas Que você não precisa mexer agora Vamos conectar no servidor Opa! Pediu a senha Qual que é a senha? Vou dar um alt tab Para mostrar novamente Para vocês Qual que é a senha Que você tem que pôr aqui Que você vai compartilhar Com seus amigos Você volta aqui Vamos ver aqui no home Clica aqui no home Para voltar no painel inicial Deixa eu ver se vai aparecer Eu não consigo pegar a senha Aqui agora Eu teria que parar o servidor Para pegar a senha Mas a senha que a gente colocou É quatro Três Dois Um Vamos iniciar Conectando Tá gostando do vídeo? Tá gostando do tutorial? Acho que é o primeiro tutorial Do Brasil ensinando a conectar no servidor Não sei Eu imagino que seja Nunca vi Também nunca pesquisei Mas comenta aqui O que você está achando Vamos aguardar a conexão Já carregou Olha só Vamos abrir aqui o nosso servidor Configura seu personagem E agora Kong Eu não consigo dar tab Eu não consigo fazer nada Muito importante Vem no menu Você tem que vir aqui Olha só Tem que entrar nas fazendas Mas não tem nenhuma fazenda Mas você é o administrador Você vai ter que vir aqui Fazer login como administrador Colocar aquela senha No caso aqui era Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Que ninguém tem essa senha Você iniciou a sessão com o administrador? Agora sim você pode fazer Novas fazendas Tá? Então você vai criar uma fazenda aqui Minha fazenda Põe o nome que você quiser Se você quiser colocar uma senha Se quiser mudar o ícone Criei a fazenda Pronto E eu dou dois cliques nela aqui Para entrar na fazenda Clica aqui para entrar na fazenda Pode criar fazendas separadas Para seus amigos Cada uma tem as suas fazendas Sem problema alguma Tá? Mas agora sim Olha só Já apareceu o valor O dinheiro que eu tenho na fazenda Agora eu já posso comprar Alugar maquinário aqui No nome da minha fazenda Sem problemas Vou render a extrator aqui Eu já posso começar a fazer o serviço Tá? Você como administrador Toda vez que você entrar Você tem que alugar como administrador Caso você queira É o certo Para você administrar Você pode salvar o jogo Você pode mudar as configurações do servidor Você consegue mudar a senha aqui Por dentro do servidor Como você está logado como administrador Eu estou repetindo Porque as vezes a pessoa não entende Só você pode mudar essas configurações aqui Tá? E vai ter um leve delay Um lagzinho Igual aqui Olha meu mouse Está vendo que meu mouse está passando E lá atrás está rodando A cor Tem um lagzinho Esse lagzinho é normal Porque você está conectado no servidor E lá no minimapa Aparece 70 e poucos milissegundos Que é a conexão Do servidor Servidor Então oficialmente estou no servidor Se eu der um Alt F4 aqui Não tem problema Entendeu? Não tem problema Meu servidor vai ficar rodando 24 horas Porque a gente configurou lá Aquela opçãozinha Para manter o servidor ligado 24 horas Olha só User entrou User entrou aqui Vamos ver quem que é Eu passei a senha aqui no grupo De membros Para quem quiser se testar aqui comigo Eu vou ativar uma configuração aqui Olha só Você tem uma configuração aqui agora Que é Bate-papo de voz Coloca aqui 100% E vou deixar aqui Na opção Atividade de voz E vai dar para ouvir o pessoal Deixa eu ver Ei user Está por aí? Está Estou ouvindo algo Alô Alô, alô, alô Deixa eu ver que plataforma Como é que você chama? Eu estou sarcando Ah, sabe, sabe Meu querido Deixa eu ver aqui Onde que ele está no mapa Então galera Olha só Eu posso criar por exemplo Uma fazenda aqui para ele Como eu mostrei para vocês Nessa opção Nessa opção aqui Eu posso criar uma fazenda E ele jogar separado Ele pode Ele pode mandar dinheiro para mim Eu posso vender coisas para ele Eu posso Trabalhar De vizinho De fazendeiro para fazendeiro Ou ele pode entrar na minha fazenda aqui Entra na minha fazenda aqui Fazer um favor Está sem senha Ele já entrou Eu posso Nessa opção aqui Se eu clicar aqui Eu posso promover Eu posso remover ele da minha fazenda Eu posso promover ele Administrador da minha fazenda Ele pode fazer tudo que eu faço Eu posso expulsar ele Ele vai sair Só que ele pode entrar de novo Agora se eu bloquear ele Ele não consegue Entrar na minha fazenda Agora se eu bloquear ele do servidor Aí ele não consegue Entrar mais no servidor E aqui eu posso denunciar Por algum motivo Eu posso simplesmente Silenciar ele Eu silenciei ele Estava fazendo barulhinho Silenciei Desativar o mudo Voltei a ouvir ele Silenciei Ah não Mas eu não quero Não quero promover ele Administrador da fazenda Eu quero dar Por exemplo Ele poder vender os veículos Eu marco essa opção Agora ele pode Pera Aí Ele pode vender veículos Ele pode criar campos Você marca aqui Ele pode comprar e vender demais Gerenciar contratos Contratar funcionário Tudo isso você administra aqui Se o Santana pode Ou não fazer Lembrando que esse servidor Eu coloquei São quatro vagas E aqui o seguinte Você exibe os jogadores bloqueados Agora é a hora Da gente colocar mods Colocar mapas E etc Primeira coisa que você vai fazer É apertar aqui Stop Pausar o servidor Pausei o servidor Deixo aqui no Save Game 1 Temos aqui Mods já instalados No caso seria A DLC da Class Só vai ativar Se seus amigos também tiver Vem aqui na aba Mods Aqui já está aparecendo Os últimos mods No Mod Hub Os últimos mods Estão aqui Mas como eu quero usar Um mod que está fora Do Mod Hub Aí você clica aqui Escolher arquivos Certo? Aí você vai lá No teu farm Pega o mod que você tem Não precisa estar no Mod Hub Por exemplo Vamos ver o Fusca O Fusca tem que estar compactado O Max Pack Abre o Max Pack Ele vai upar Esse Max Pack Todos os seus amigos Tem que ter esse mod Mas vamos instalar o mod Aqui do Mod Hub Vamos ver o mod Aqui Pode ser o Case IH O Fiat 1300 Vou instalar o Fiat 1300 Clica aqui nesse botão De download O mod foi adicionado Na fila de downloads 0% aqui Selecionou os mods Que você quer Clica aqui em Upload Vai atualizar a página Olha só Fiat 1300 DT Ainda não está ativo Tá bom? Ainda não está ativo Você pode clicar nesse botão E salvar a tua pasta De downloads Porque você precisa ter o mod Mas eu vou mostrar O que acontece Se você não tiver o mod Agora Você vem aqui Em Home Na tela inicial Agora você vem aqui embaixo Fiat DT Marca o Fiat 1300 DT Clica em Ativar Ele vai ativar o mod Pronto O mod está ativado no servidor Se fosse um mapa Você não tem mapa Para a gente testar Mas você ativa o mapa E o mapa vai Aí você vai ter que vir Um novo save game Você vem aqui no save game Apaga aquele Se você quiser E aqui vai aparecer Um novo mapa Vamos selecionar aquele mesmo Save game Vamos clicar em salvar Ok? Mod ativo Mod desativados Solve it Agora eu vou apertar Start Para iniciar o servidor O servidor já iniciou rapidinho Vou voltar para o Farm Simulator 22 Vamos aguardar para ver Vamos agora no multijogador Nós vamos entrar no jogo Como a gente já configurou Aquela hora Já vai aparecer meu servidor Aqui ó Kong Amcric Opa Não consigo entrar Vai aparecer Olha aqui do lado De cá aqui Uma notificaçãozinha Aí você clica aqui ó Detalhes Vamos ver o que ele vai falar Kong servidor Nem todos os mods Estão ativos no seu sistema No meu PC No Play 4 Onde que eu tiver Mas podem ser baixados No mod hub Opa Então você clica aqui Nele Ó Fazer download de mods Quantos mods tiver aqui Você clica em fazer download Olha lá Ele vai baixar todos os mods Que tiver faltando Todos Aí vai aparecer tudo aqui Uns 20 mods que tiver para baixar Ele vai baixar E aí você pode Entrar no servidor Kong Como que eu removo o mod Você Para o servidor Stop Aqui em cima aparece O status do servidor Offline Aí você vem aqui Clica no fit Clica em qualquer Quantos mods você quiser desativar E clica em desativar Desativou Você já pode apertar Start O servidor vai iniciar Sem mod Algum Ficou alguma dúvida Comenta aí Eu espero realmente Que vocês tenham entendido Como é que funciona O sistema de servidor Eu vejo vocês na próxima Um grande abraço Valeu Falou E compartilha o vídeo Fui E compartilha o vídeo Legenda por Sônia Ruberti